Qual a melhor pele artificial no mercado? Hoje eu trouxe duas peles artificiais, uma da Electri-Ink e outra da Nopig. E vamos testar na prática qual que é melhor, que vai te ajudar a ter melhores resultados. Você que quer se tornar um tatuador top, se liga nessa dica. O maior curso de tatuagem da internet vai te ensinar do básico ao avançado a como dar os primeiros passos na sua carreira. Se liga no trabalho da Jéssica, que é aluna do curso. Quer ganhar dinheiro com tatuagem? Confere o primeiro link aqui na descrição. E aí, meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Twister Sanches e se você tá querendo começar a tatuar, hoje eu tô fazendo esse comparativo de qual pele é melhor. Eu acabei de fazer o preparo das peles, né? Eu limpei com água, sabão e listerine, que é uma solução que eu uso aí pra deixar a pele bem sequinha. Deixei uns 10 minutos em álcool, assim, tipo, meio bem mergulhado. E ali a gente já começou a ter as primeiras impressões de qual pele seria mais próxima da pele real, do ser humano, assim, né? E vou te falar que começou muito positivo pra pele da Nopig. Por quê? Porque quando eu deixei os 10 minutos, quando eu fui tirar o álcool, né, da pele, a pele da Nopig já tava completamente seca. E a da Electri-Inc ainda tava com uma pocinha... Já tava secando, mas ainda tava com uma pocinha de álcool. E eu deixei em ambos, assim, o álcool. Esse borrifei é ótimo. Eu borrifei nos dois ali pra deixar bem, bem... Com bastante álcool, até porque é o processo que eu faço na pele humana mesmo. Eu deixo com bastante álcool e depois eu esfrego bem pra tirar todo o álcool e colar o decalque. Nesse caso, não teve colagem de decalque, tá? A Fabi desenhou pra mim o Ohana e tal pra eu treinar em cima dos traços dela, não em cima dos meus próprios traços. Enfim, é uma técnica que eu tô querendo desenvolver pra mim no quesito de melhorar meus traços, tá? Eu recomendo você que tá começando a tatuar, a tirar o próprio decalque e fazer na pele o treino do seu próprio decalque. Ou se você quiser imprimir com uma matricial, ou com essas impressoras novas que tem a Inkidral, se eu não me engano, que vende as tintas pra impressora mesmo. Aí você... vai de você. Eu acho que quanto melhor o decalque, melhor vai ser os seus traços e melhor vai ser a sua tatuagem. Então o decalque é a primeira parte mais importante. Esse vídeo é totalmente dedicado pra quem tá querendo começar a tatuar, tá? Ou quem tem curiosidade de saber como que funciona a pele artificial. Então, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa as notificações e vamos pra primeira comparação. Eu peguei a pele da Nopig e peguei a pele da Electri Ink. O valor delas já são totalmente diferentes. Por exemplo, essa pele da Nopig que eu peguei tem, se eu não me engano, de 8 a 15 centímetros. E eu comprei um pacote que vem 10 peles e custou 208,90. Vamos arredondar aí, 210 reais, cada pele saiu por 20 reais, 21 reais. Vamos deixar assim? Então tá bom. Já a pele da Electri Ink veio 5 peles. Da Electri Ink já foi um valor um pouco mais em conta, eu diria. Porque foram 5 peles e saiu 54 reais, mais ou menos, 55 reais. Mas se você colocar no comparativo assim, uma pele única, uma saiu 20, a outra saiu 10. E assim, tem bastante diferença. Inclusive, na hora que eu comecei a tatuar. Eu comecei primeiro pela pele da Electri Ink. E eu já percebi que ela é bem dura, ela é bem resistente. Ela não é tão próxima da pele humana. Ela parece uma borracha. É como se eu estivesse tatuando uma borracha. Conforme eu fui fazendo os traços ali, eu fui tendo algumas dificuldades de pigmentar. O que é normal, mas é porque também eu não tava acostumado com a pele. Eu coloquei muita agulha pra fora. Eu usei uma 3RL. Todo o processo foi como se eu estivesse usando os processos que eu uso no estúdio. Diferente que da tinta do estúdio, a gente usa uma outra. Mas no meu estúdio, eu usava tudo da Electri Ink. O cartucho da Electri Ink, a tinta da Electri Ink, Vaseline da Electri Ink. Tudo da Electri Ink. Ah, só pra lembrar que esse vídeo não tá sendo patrocinado, tá? Eu só trouxe em questão de curiosidade mesmo. E pra mostrar, a gente vai ter vários quadros de tatuagem durante o longo do ano aí. Durante essa nova fase do canal. Então, se você gosta de ver essas coisas de tatuagem. Novamente, se inscreve caso você queira acompanhar aí. E deixa o seu like se você quiser também. Eu não vou ficar mais pedindo essas coisas não, tá bom? Tá bom! Então, comecei com a pele da Electri Ink. Comecei traçando de trás pra frente. Mas num sentido que eu me sentia confortável, né? E eu senti bastante dificuldade. Deu até umas tremidinhas no traço. Mas eu tava meio que me adequando também. Porque como eu tava muito infeliz com meus traços. Eu usei esse vídeo pra treinar meus traços também. Pra dar uma regulada na minha mão, né? Porque eu fiquei muito tempo sem tatuar. E isso acaba dando uma diferenciada. Quando eu comecei a traçar, eu já senti uma dificuldade. A pele é bem emborrachada. Ela é bem dura. Ela tem um pouquinho de resistência na hora de você fazer o traço. Eu senti uma dificuldade muito grande. Mas ela é tranquila. Ela é um pouco mais barata. Você pode ver aí no começo que eu medi a espessura, né? Ela é um pouco mais fina que a pele da Nopig. A da Nopig eu já vou falar sobre ela. Mas a da Electri Ink, se você tá com pouco dinheiro pra começar a treinar e tudo mais. Eu recomendo você comprar ela sim. Porque ela é um pouco mais em conta. Você vai gastar R$55, vamos dizer assim. Já com frete incluso. Dependendo de onde você morar no Brasil, né? Eu moro em São Paulo. Vou espirrar. Uau! Dependendo de onde você morar no Brasil, aí o frete vai ser um pouco pra mais, um pouco pra menos. Como eu moro em São Paulo, ficou em torno de R$8, mais ou menos. R$55, alguma coisa assim, não lembro. Mas é uma pele mais em conta. Dá pra você treinar sim. Dá pra você fazer o seu treino de boas. Dá pra você começar com a pele da Electri Ink. Depois, se você quiser, você pega a da Nopig pra ter essa própria diferença aí. Pra você ver se não é frescura minha ou não. Mas o que eu fiz? Eu peguei literalmente a mesma agulha, a mesma tinta e testei nas duas peles. Pra não ter diferença, mas teve diferença. Então, no teste da Electri Ink, a tinta ficou meio acinzentada. Dá pra ver que ela tá, tipo, não tá tão viva, né? E quando eu comecei a fazer a pele da Nopig, né? Quando eu comecei a usar a outra pele, eu já senti diferença no primeiro traço. A tinta já ficou muito mais viva. Você pode ver também que na pele da Electri Ink, quando eu virei ao contrário, foi pra mostrar que eu não ultrapassei, ou seja, eu não rasguei, eu não aprofundei. Por mais que eu estivesse usando uma agulha muito pra fora, eu deixei ela na camada certa. A gente sabe que a camada é certa, isso fica a dica pra vocês que estão começando. É quando os dois dedos começam a vibrar. Pode ver que eu sempre deixei os dois dedos próximos, pra quando eu sentisse esse dedo vibrando, eu sabia que eu tava na camada certa. Isso funciona também na pele humana, tá? Se você quer saber qual a camada certa, usa a sua mão aqui que você estica a pele, pra você saber aonde tá a camada certa. Se você sentiu a sua pele vibrar, os seus dedos vibrarem, você já tá na camada certa. Beleza? Voltando aí pra pele da Nopig, o que que aconteceu? Logo de cara eu já senti que a tinta penetra muito mais fácil, né? Ela é bem mais próxima da pele humana. A pele da Nopig. Ambas, na verdade, pra limpar, é muito mais recomendado você limpar com a vaselina, do que com o sabão... Tá bom, eu ia falar que... Com o componente de sabão lá, o borrifador e tal. Por quê? A vaselina, ela ajuda a hidratar a pele, o sabão, ele vai fazer com que sua pele fique seca, e vai dificultar, vai ficar... Agilizar o processo de borracha, vamos dizer assim. Então, eu sempre recomendo você limpar, se você for limpar alguma coisa, com espuma, né? Com aquele produtinho de espuma, ou com a vaselina mesmo. Passa a vaselina ali e vai esfregando ali de cantinho, assim, com o papel, pra não borrar o seu decalque, pra você também não fazer aquele furdúncio lá, de espalhar e tudo mais, e dar algum erro com essa parada. Certo? Em comparação às duas peles, eu preferi muito mais a da Nopig, ela é muito mais próxima da pele humana, e o resultado, visivelmente, ficou melhor, a tinta ficou muito mais visível. A gente sabe que, caso você queira fazer uma pele artificial, o processo é você misturar amido de milho e silicone industrial. Isso daí vai dar pra você... Ó, se você comprar um bastão de silicone, da última vez que eu fiz, deu umas 10 peles, mais ou menos, eu gastei uns 80 reais, mais ou menos. Enfim, se você quiser fazer também, você já sabe mais ou menos a espessura, tem que ser um pouco mais de 1 milímetro, se tiver uns 3 milímetros é uma boa, ou meio milímetro... Meio milímetro? Não, meio centímetro. É, meio centímetro. Se for meio centímetro, também aí vai ficar um pouquinho mais grossa, mas dá pra você usar os dois lados. A pele não foi desperdiçada, eu vou conseguir fazer outros desenhos ali, em cima daquela pele. Inclusive, vou trazer pro canal, tatuando essas peles artificiais, pra vocês verem resultados, se você gostar, né, e saber qual que é melhor. No meu ponto de vista, a pele da Nopig é muito melhor, ela é um pouco mais cara, sim, mas ela tem um resultado melhor, mais visível, você consegue ver as falhas, e ver a tinta, ver tudo certinho. A da Electri Ink, ela deixa um tom mais acinzentado, não sei porquê, não sei qual que é o propósito disso, não sei se isso ajuda ou se atrapalha, mas, como a da Nopig tem um propósito mais próximo da realidade, né, da pele humana, eu recomendo você aí, se você estiver começando, e tiver um pouco mais de, né, de dinheiros aí, compra a pele da Nopig, ela é bem melhor, tá, assim, em questão de resultado visual, ela é bem mais próxima da pele real, né, da nossa pele humana, mas, se você tiver um, um, um começo financeiro bem difícil, né, eu recomendo também a pele da Electri Ink, pra você começar a treinar, já pegar a firmeza na mão, e é isso, não tem muito mais o que falar, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado do resultado, se você quiser tatuar comigo, meu link pra orçamento está aqui na descrição, e caso você queira começar a tatuar, meu link também, primeiro link da descrição, vai te levar pro maior curso de tatuagem da internet, onde você aprende do básico avançado, pra começar a tatuar, fechou? espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, e comenta aí, qual você prefere, se você prefere a pele da Electri Ink, ou se você prefere a da Nopig, tá bom? e se você assistiu até aqui, coloca a hashtag L, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, um beijo pra você, muito obrigado pelo seu acesso, feliz ano novo, é um ano de começos, e... eu não sei o que eu ia falar, deixa pra lá, tchau, bom ano pra nós, uhuuu! Tchau, tchau, tchau!